Se um dia mais sair, você chorar, você pode acreditar Também estou assim, chorando a sua pauta Na sua vida, não sei, e vou te esperar A vida entrei em mim Mais uma noite se vai, a insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão não chega mais Uma lágrima cai e eu não te esqueci Música 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 Música